Porque eu vou ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação da Ingrid Rocha, porque a Ingrid traz as informações para a gente agora, direto de Campo Grande, Ingrid. E quais são as informações aí da capital? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, começar a semana com uma notícia boa. Campo Grande atingiu 50% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso representa mais de 450 mil pessoas imunizadas. Essa marca foi atingida ontem aqui em Campo Grande e foi divulgada pela Prefeitura. Quando falamos da imunização completa, ou seja, que a pessoa recebeu as duas doses ou a vacina de dose única, 35% da população, então, recebeu, está aí completamente imunizada, de acordo com as informações da Prefeitura. E Campo Grande, inclusive, destaque nacional quando a gente fala sobre vacinação, um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, mostra que a cidade, Campo Grande, está em primeiro entre as capitais que utilizaram as doses, que fizeram uso das doses, a aplicação das doses de vacinas contra a Covid-19. Do total de doses enviadas aqui para Campo Grande, a capital utilizou 98%, de acordo, então, com esse relatório divulgado pela organização. Hoje, Campo Grande dá início à aplicação da primeira dose para as pessoas com 28 anos ou mais. Segue também a aplicação da segunda dose hoje aqui em Campo Grande. Temos a aplicação da segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 6 de julho. Tem também a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 1º de junho. E a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 29 de maio. Lembrando que Mato Grosso do Sul recebeu, neste final de semana, 69.490 doses de vacinas. E, Ana, para finalizar minha participação, Campo Grande está com um novo toque de recolher neste mês de agosto. A Prefeitura aí colocou o toque de recolher agora a partir da meia às 5 horas da manhã. Lembrando que Campo Grande está na bandeira vermelha do programa Prosseguir, de grau alto de risco. E os municípios que estão nesta bandeira teriam que ter um toque de recolher começando às 9 horas da noite e indo até às 5 horas da manhã. Mas antes dessa mudança para a meia-noite, Campo Grande já está recolher começando às 11 horas da noite e indo até às 5 horas da manhã. Então, a partir de agora, a capital está com um novo toque de recolher começando à meia-noite e indo até às 5 horas da manhã. Essa decisão, essa medida foi publicada no Diário Oficial do Município. Ana?